Trade Invest considera que a Esperança Timorão Eto'o e o consórcio Austin Berets são empresas do setor da indústria. O serviço de registro e verificação empresarial resista atualmente 200 mil e 90, sendo que 30 mil cumprem requisitos para o investimento no setor da indústria. Os dados foram apresentados pelo diretor executivo de Trade Invest de Timor-Leste, admitindo que a entidade pode facilitar o investimento de empresas que existem legalmente no país. Arcanjo da Silva disse que a empresa Esperança Timorão e o consórcio Austin Berets são apenas as de timorenses que investem no setor da indústria, particularmente na produção de água mineral. A Eto'o é responsável pela produção da água mineral de gota, mas o consórcio Austin Berets produz atualmente a água mineral de fresca. O diretor executivo de Trade Invest de Timor-Leste pediu a todos os timorenses para habituar-se a consumir a água mineral de empresas timorenses, a fim de reduzir a dependência aos produtos importados. Miguel Faluchay, Bento Martins, na reportagem.